Bem, seguinte, bora falar agora sobre Ludmilla, que ela venceu um processo contra uma companhia aérea. Mas, Elan, o que foi que rolou? Ludmilla mandou avisar que é hoje. A Juliana Ferraz conta pra gente, olha só. Cantora Ludmilla conseguiu vencer uma batalha judicial contra uma companhia aérea em que havia perdido as bagagens no voo para Los Angeles em 2021. Por conta do transtorno, ela processou a empresa e, ao ganhar o processo, irá embolsar 10 mil reais. A decisão é da segunda vara cível do Fórum Regional da Ilha do Governador do Rio de Janeiro e foi publicada durante a segunda semana de fevereiro e teve parecer favorável para a funkeira. Na época em que teve as malas extraviadas pela empresa, levaram cerca de três meses para que fossem achadas e entregues à cantora, deixando com que o entendimento da justiça fosse levado a acreditar que houve danos morais à cantora. A juíza Ana Lúcia Soares Pereira, que determinou a indenização para Ludmilla, escreveu que a companhia extrapolou o limite do mero aborrecimento. Por esse motivo, fez com que a cantora não pudesse usufruir dos próprios itens, devido ao sumiço e à falha do serviço prestado pela empresa, que não garantiu o pleno funcionamento do que foi oferecido e acabou perdendo um item pessoal de Ludmilla. Na ação, a juíza determinou o valor da multa e considerou todos os erros cometidos. Considerando o tempo de entrega da bagagem, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter punitivo pedagógico da indenização e a vedação ao enriquecimento sem causa, o montante de 10 mil reais se mostra adequado ao caso concreto, afirmou a juíza Ana Lúcia. Eu só ganho 10 milzão, rapaz, eu só ganho dor de cabeça a companhia aérea, mas parabéns.